Quem tá feliz joga a mãozinha lá em cima, na palma da mão, vem, tchê, tchê, tchê Hoje não vou te ligar, vou sair com a minha galera Tem mais de vinte querendo meu beijo, essa noite me espera Eu vou sozinho porque teu ciúme eu já não aguento Dados os piores, você tá se achando a melhor do momento Eu vou te ensinar quem é que manda de verdade o meu coração Sábado quando o sol ganhar e quando eu chegar não quero confusão É que eu curti a noite toda sem você Nem sua falta eu senti pra te dizer bem a verdade Eu bebi até champanhe, eu estourei Foi mais de dez, não faz pergunta, eu tô feliz, amei, amei, não foi você Que eu amei, eu tô feliz, foi mais de dez Hoje não vou te ligar, vou sair com a minha galera Tem mais de vinte querendo meu beijo, essa noite me espera Eu vou sozinho porque teu ciúme eu já não aguento Dados os piores, você tá se achando a melhor do momento Eu vou te ensinar quem é que manda de verdade o meu coração Só volto quando o sol ganhar e quando eu chegar não quero confusão É que eu curti a noite toda sem você Nem sua falta eu senti pra te dizer bem a verdade Eu bebi até champanhe, eu estourei Foi mais de dez, não faz pergunta Mãozinha lá em cima É que eu curti a noite toda Nem sua falta eu senti pra te dizer a minha verdade Eu bebi até champanhe, eu estourei Foi mais de dez, não faz pergunta Eu tô feliz, amém, 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 amém De Baimba ao Vivo Amém, amém Amém Obrigado.